Fala galera aqui é o Bucky e sem mais delongas galera já soltando aí mais uma novidade do filme de Kimetsu no Yaiba é isso mesmo que está lançando aí nos cinemas dia 23 de abril aí na América do Norte galera para vocês entenderem tudo eu peço que fique até o final do vídeo e galera já temos o trailer aí dublado em inglês será o primeiro link da descrição beleza eu vou estar aqui falando a informação para vocês que é no Twitter oficial do filme aí de Demon Slayer lá nos Estados Unidos então vamos lá o filme de Demon Slayer chega aos cinemas nas telas 4DX e IMAX na América do Norte legendadas e dubladas em 23 de abril e em digital dia 22 de junho ali colocam embaixo aqui ingressos à venda no dia 9 de abril para mais informações eles deixaram aí no caso um link de um site para você estar comprando o ingresso galera lembrando a todos no caso aí dia 23 vai ser o lançamento e dia 22 aí no caso seria da pré estreia então no caso aí as vendas do ingresso aí do dia 9 seria para estreia no dia 22 a pré estreia na verdade no dia 22 de abril e a estreia sendo dia 23 de abril e vocês vão ver aí galera o primeiro link da descrição aí o trailer dublado em inglês galera está perfeito está muito mas muito muito perfeito eu gostei muito e obviamente aí no dia 22 de abril se tiver disponível para gente aqui do Brasil algum link dia 23 enfim quando lançar eu vou estar vendo que eu achei muito muito interessante é difícil galera eu ver anime aí no caso em inglês mas foi gostei bastante na verdade dessa dublagem em inglês então galera o vídeo de hoje foi mais informativo sobre isso se vocês querem mais informações aí sobre o filme de Kimetsu no Yaiba e eu tenho bastante ainda galera só essa semana eu já tenho mais um ou dois vídeos para trazer aí sobre o filme de Kimetsu no Yaiba eu peço a colaboração e ajuda de vocês com o que? com principalmente o like galera o like vai estar ajudando bastante os comentários também o que vocês acharam aí desse trailer dublado em inglês e no caso aí a terceira coisa o compartilhamento e a última óbvio se você não é inscrito no canal do Buck se inscreve aí galera não saia do vídeo sem se inscrever beleza? e o segundo link da descrição é o grupo do Discord o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Buck beleza? galera e o grupo ele já tá aí quase completando já tá tô quase fazendo o segundo grupo do WhatsApp então peço para vocês entrar aí logo para não estar perdendo aí mais novidades nenhuma beleza? falado tudo isso galera eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau tchau